Música Fala Manoara, eu estou aqui no bairro Parque 10 Próximo da bola do Mindu Para apresentar uma casa duplex Com dois dormitórios Condomínio Verdes Mares 3 Venha comigo conhecer esta oportunidade Bem localizada Aqui nós temos as vagas de garagem A entrada, ela é através deste portão Dois portões, então pega duas vagas aqui Tranquilamente Observe aí a vista aérea Onde você verifica o condomínio Observe o condomínio Com área de lazer, piscina, churrasqueira E as casas ficam ao redor do condomínio Todas com saída para trás Independente e acesso pela frente também Aqui nós temos já a área de serviço Bora ver o que é que tem aqui atrás É tipo um banheiro de serviço Aproveitar um espaço para fazer um detalhe de banheiro Bom, esta é a entrada por trás Aqui temos cooktop, o forno, a bancada, a pia A área para geladeiros modulados Estão novos A casa conta com 119 construído Aqui a cozinha tem esse isolamento Através desta porta E agora estamos na sala de estar Com painel já para a TV Provavelmente aqui vai ficar o seu sofá Nesta área, o sofá Aqui atrás O lavabo Está revertido Esta lateral do lavabo aqui A pia, o vaso E neste outro lado vai ficar A sua mesa De jantar O acesso para os dois dormitórios Bom, a entrada pela frente Fica por aqui, chega comigo Este é o pátio da casa E ali nós temos uma entrada Provavelmente a entrada de fora aí De quem vai acessar esta área Se você estiver recebendo um convidado A frente ficaria para lá Com a área de lazer O espaço gourmet E a piscina ali ao fundo E aí as casas ao redor Esta casa tem também lá na suíte Uma varanda Agora vamos entrar novamente Então a casa com dois acessos Dois entradas O detalhe do gesso no teto O imóvel está documentado E aceita o financiamento bancário Bom, acessando o pavimento superior O pavimento superior O pavimento superior Nós temos Suíte, dormitório e o banheiro social Este banheiro é o banheiro Para o primeiro dormitório O box está aqui atrás Aqui é o primeiro dormitório Primeiro dormitório E agora A suíte do casal A suíte de arcões modulados Para cá a cabeceira Sua cama vai ficar nessa posição E aqui o painel de TV Observe aqui painel A cama Aqui os armários A varanda A varanda Então a sua suíte Tem esse pedaço de varanda Bem legal Aqui é o residencial Tranquilo Só observe aí O canto dos pássaros Nesta região Próximo da Bola do Mendoa Aqui do Parque 10 Então pessoal É isso Residencial Verdes Mares 3 Casa duplex Com dois dormitórios Sendo um suíte Use o seu FGTS Com par de pagamento E para melhores informações Entre em contato conosco Através do nosso WhatsApp Esse vídeo É um oferecimento Da imobiliária Lacerda Imóveis Aqui você compra Vende, aluga Financie o seu imóvel Com segurança total Um forte abraço E valeu E valeu E valeu E aí